Salve, salve minha família, começando o vídeo novo no canal, certo? Dessa vez estamos de foguete, pai Estamos de Taigão Daquele jeitão, no trânsito de São Paulo, vocês estão ligados, né? O bagulho é louco Tem que andar na equilíbrio modelo brasileiro Vocês já sabem, né? Para sempre ligeiro Abriu é macho E só para quando tem que parar mesmo Certo, família? O negócio é o seguinte Já vou deixar meu Instagram passando na tela aí, fechou? Para vocês acompanharem a Naila, que lá nós estamos online 24 horas É a história o dia inteiro E é o seguinte, primeiro link da descrição É a ação da Lander, no momento que eu estou gravando Que eu estou gravando Que eu estou gravando, estamos nos últimos 30% Como a ação vai vendendo diariamente Pode ser que quando você esteja assistindo Já falte menos ainda para acabar Certo? Apenas 4 centavinhos, pai Você pode levar a Landerzona 2023 Chave? A moto nós já deixamos no jeito já, mano Não precisa fazer nada É só pegar e andar, pai Lembrando que o frete é grátis para o Brasil inteiro, certo? Independente do lugar que você estiver aí Se você for o ganhador, você vai receber ela sem custo nenhum Na sua casa, fechou? E vai de tanque cheio também, pai Certo? Só participar e vamos embora Olha o outro, sem seta, sem nada Cavalo é arisco, hein, pai Que moscou ele está levantando Você está doido? O bagulho está, mano Controle de tração desligado O ABS desligado O mapa está no modo esporte Você passa nas ondulações, mano Você tem que ficar até ligeiro Com a mão no guidão aqui Porque o bagulho levanta a frente, mano Se você estiver acelerando Ela está, tipo, no tudo que dá Respondendo totalmente aqui Os meus comandos Sem nenhuma proteção ligada, tá ligado? Opa Uma poeirinha no chão, pai Com a fita Mas cuidado, né Acabei de sair Tem que dar o chique que aquilo Tem alguma coisa ali Que eu passei em cima ali, mano Acabei de sair Tem que dar aquela esquentada nos pneus, né Medo de perder o celular aqui Mas tá no Bolsa aqui e não cai, não Um bagulho É 160, muito rápido, mano Tá doido Tem que passar tranquilinho Que às vezes tem Os comandinhos Mas tá suave hoje Pô, regulei a suspensão dela Mano, o bagulho ficou bala, hein Coloquei pra Pra quem não sabe, né A Tiger Ela tem regulagem Na suspensão traseira E dianteira, mano Deixei a regulagem Pro peso do piloto Com garupa, tá ligado? O bagulho ficou bom Até pra andar sozinho, mano Antes ela era mais molengona Agora ela ficou mais durinha, tá ligado? Tipo, ficou melhor Pra andar com garupa Que ela ficou Tipo, do jeito que já era Original Só que com garupa Não abaixa tanto a traseira também E comigo sozinha Ela ficou mais durinha, mano Ficou da hora O bagulho tá na mão Tem um radarzinho A placa não tá tampada Vocês tá ligado, né Passar tranquilo, hein Muito carro, mano Fala concentração, né Papai Você é louco O bagulho decola, viu Ô, meu parceiro Vai mais pra lá Com o pai Vai ficar com o trambolho aqui O bagulho não passa Qualquer lugar Dá um espacinho pra nós Vai quebra pra direita Vai quebra pra direita, meu parceiro Fica no meio desses caminhões aí Você é louco Esse radar eu nunca sei se pega a moto ou não Tá garantindo É passar de boinha Olha o trânsito Olha o trânsito Aqui o sangue do motoboy ainda Morre nas veias, né, pai Não, não fica atrás de carro, não Aqui, ó Aqui, ó Ixi, aqui Aqui vai travar nós Aqui só porque eu falei Quero ver agora Ô Vambora Sem pôr o pé no chão, hein Dá um espacinho Dá um espacinho Ô, só agradece Quer ir pra esquerda aqui Ô, pré Tirei o escape desmiolado dela, mano Que eu fui Fui viajar esses dias, tá ligado Pra não andar muito tempo Com o barulhão na orelha Mas, mano, aqui no trânsito faz falta Bom, é o farolzão dela Que é forte, fio Os caras te veem até de dia, mano A água e já vem a luzona No retrovisor daquele jeito Mandei um neutro aqui sem querer É, doidão Não sabe o que tá fazendo, meu parceiro Vambora, meus amigos Não vou parar não Já caiu pra direita, já E aí, meu parceiro Como é que é? Uma buzinadinha Só pra confirmar que eu tô passando Colocar uma buzina mais alta nessa moto, mano Uma buzina de Burgman ou de Twister, mano É a buzina mais alta que tem, mano O que tá acontecendo aqui, mano? Por que esses caras tão andando devagar desse jeito, mano? Os caras tão conversando, mano No meio da marginal Ah, não Aí não, cara Vocês é louco, mano Conversando um do lado ou de caminhão Aí a favela não vence Fazendo maior trânsito no bagulho É doido, é Ó a terrinha Escorregar não é legal, hein É, meu parceiro Tem um cantinho aqui Pra não passar junto ou não? Quebra lá pra esquerdona Pra quebra e manda também Tá pra direita aqui Olha aí, cara Os caras devem entender nada Nossa, o foguete decolando Dormiu 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 É o Tigrão, pai Tigerzona Melhor modo do mundo Vambora, motoca Vambora Vambora E ser contente com a parada, mano É eu com essa moto aqui, rapaziada Tá pro reto o bagulho, mano Pra mim vale cada centavo que eu gastei, mano Acho que eu fechei o motoca Ele deu uma chapada na curva É louco, mano Nossa, foi que nem eu postei no Insta esses dias Eu amo essa moto, mano Só troca por outro igual Mais nova Esqueça Taigão 800 Eu sei que não tem pra ninguém Baguei a sombra, filho Você é louco Oh, pera aí, meu Meus parceiros O negócio é o seguinte Gostou do vídeo usado A raiz Já clica em gostei Se inscreve no canal Se não for inscrito Acompanha no Instagram E vambora, meus trutas Até o próximo vídeo Eu fui É nóis